E em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar falou sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que neste ano deve contar com mais recursos. Nós queremos agora no plano safra aumentar o volume de investimento para o agricultor familiar produzir alimentos no nosso país. Então, do ponto de vista do que se pretende fazer para a agricultura familiar, nós temos a previsão de R$ 7,5 bilhões de PRONAF para este ano no orçamento.